O pulga está levando cueca! Lá vai, esfrega-se a merda! E anda mal, não está lá dos teus? Anda boa, anda lá, esfrega-se a merda! Não siga aí com a bebeca, mas eu estou levando os bocos de toda a gente! Anda aí, esfrega-se a merda! Oi! Esfrega! 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 Ih, caralho da necessidade! Foda-se! Vamos sarro nos colhões! Hei! Hei! Eu não consigo ver a necessidade! Pensa-o nos colhões! Bota-o as guias! Hei! 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 Eu não consigo ver a necessidade! Pensa-o nos colhões! Agora, sério, essas meias são minhas, por isso é coisa! Pensa-o nos tomates! Foda-se! Lá vai essa merda! Está-te a gravar, caralho? Tão! Foda-se, caralho! Hei! E também não é muito frio, se vai para evitar a... O caralho! Oh, caralho! Se ela está em volta! O caralho! O caralho! Foda-se os olhários! Um bicho! Um bicho! Sai daqui! Aaaaah! Vamos olhar em cima! Olha! Fodirão assim muito! Olha! Rafa! Aí tu, irmão, vamoci! Táno! Não, não posso pegar. Já não posso pegar! ола! Não posso pegar! Ele é tão começou Eu vim com algumas câlinhas! imitate нос os matouar, Você sabehelas fazendo mal é? Pois você não te olha! Tá bom! Obrigado!